Música Perseguição termina em acidente com viatura do grupo tático operacional em Capanema. E mais, trabalhador, um vendedor de farinha foi morto dentro da própria casa, na frente da família. Você vai ver estas e outras notícias no seu Capanema agora, que já está no ar. Música Muito boa tarde a você, minha amiga dona de casa. Boa tarde ao meu amigo trabalhador. É um prazer estar mais uma vez com você. Obrigado você que nos permite entrar no seu sagrado lá através da sua telinha. Hoje, segunda-feira, são 12 de agosto de 2013. Os nossos telefones já estão aí à sua disposição para você participar e interagir conosco. 3462-4171 e o 8335-3700. O 8335-3700. Sempre tem um repórter de plantão à sua inteira disposição. E eu já quero começar o nosso jornal Capanema agora falando da promoção que estreia na próxima semana. É a promoção Parceria Prêmio... Ou melhor dizendo, é a promoção Prêmio na TV. Parceria premiada é outra que a gente vai falar daqui a pouquinho. Prêmio na TV estreia na próxima semana. Nós estaremos sorteando um prêmio por mês. E hoje nós estaremos recebendo aqui o primeiro patrocinador oficial da promoção Prêmio na TV. As lojas Idealize. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso. Já estamos na sua TV, chegando na sua casa para almoçar com você e trazer notícias e informações em primeira mão. Para começar o programa de hoje, vamos falar sobre o roubo de um veículo. Uma dupla de ladrões de carros foi presa em flagrante na noite do último sábado agora. Eles já estavam fugindo com esse veículo. Foram presos no município de Santa Luzia pela polícia militar. Um deles, o vulgo Pipoca, já é bastante conhecido no mundo do crime. O outro participou pela primeira vez de um roubo de veículo. Nunca teve passagem pela polícia. Segundo o próprio policial falou para a nossa reportagem, era um homem trabalhador. E acabou caindo aí no mundo do crime e posteriormente nas mãos da polícia. Pode encher a tela aí, Jacó. Na noite do último sábado, dia 10, a polícia militar de Capanema conseguiu prender dois homens acusados de terem roubado um carro. Cleverson da Silva Gomes, de 25 anos, vulgo Pipoca e Miguel foram abordados às proximidades do município de Santa Luzia do Pará, quilômetro 47, na rodovia Pará-Maranhão, onde foram presos em flagrante ainda no veículo roubado. Nós recebemos um telefonema daqui do quartel, o saudado de dia me ligou, eu estava em Santa Luzia, trabalhando em Santa Luzia, né? Ele me ligou para o meu telefone e avisou pelo telefone que tinha sido furtado um veículo Fiat verde, aí passou a placa, dois elementos, aí passou mais ou menos como é que eles eram, né? Ele falou que tinha passado esse carro, tinha passado direção à Federal, rumo a Santa Luzia. Aí nós fizemos a diligência e encontramos eles lá em Santa Luzia, e aí é para o rumo do Cachoeira. Provavelmente eles iam vender esse veículo no Maranhão mesmo. Pipoca, figurinha repetida e bastante conhecido pela polícia, confessou a acusação e disse que pretendiam vender o veículo roubado. Eu vendei. E já tem passagem pela polícia? Passagem, eu vendei. Como foi a tua passagem? Eu roubo de moto. Roubo de moto? Sim. E agora, incidente? Carro. Como é que vai ficar a situação agora? Espera aí, né? Miguel confirmou a versão do comparsa e disse não ter passagem pela polícia. Eu estava junto com ele. Estava junto? Estava. Você já tem passagem também? Não, pela primeira vez. Primeira vez? É. Por que tem a promessa? Ativemente a gente acaba fazendo alguma besteira. É, né? E agora? A casa caiu? Caiu. Estamos na mão da justiça, né? O que vocês iam fazer com essa vida? Vendendo, Maranhão. Após a prisão em flagrante dos dois acusados, o veículo foi recuperado e entregue ao proprietário. Foi recuperado, levamos para a delegacia para fazer o acusamento legal, né? Que tem que fazer. E eu fui entregue para o proprietário do veículo e moro no Raio do Caeté. Muito bem. Parabéns à Polícia Militar de Capanema por mais um excelente trabalho. Conseguiu colocar atrás das grades aí esses dois meliantes. E o Miguel, né, rapaz? Era um cabra trabalhador, nunca tinha participado do crime, nada. Primeira vez que participou de um roubo aí de veículo e acabou caindo nas mãos da polícia. O Miguel, como ele disse, nunca teve passagem e às vezes na vida a pessoa faz alguma besteira. Mas uma besteira dessa, Miguel? Precisava ser isso? Agora vai ter que responder aí, né, pelo roubo desse carro que, graças a Deus, já foi devolvido ao proprietário. E na próxima semana estreia, como foi dito no início do programa, aqui no seu Capanema agora, a promoção Prêmio na TV. Tem um e-mail aí para a participação do telespectador? Você vai poder participar com a gente dessa promoção. Você vai poder participar com a gente dessa promoção. E você vai trazer a sua cartinha pessoalmente aqui na recepção do SBT Capanema. Ou se você não quiser vir pessoalmente, tem aí o nosso e-mail. redação.sbtcapanema.outlook.com redação.sbtcapanema.outlook.com Você anota aqui, você anota aí e pode enviar o seu e-mail para a redação do SBT Capanema. Nós estaremos recebendo a sua participação online e também pessoalmente na nossa recepção. Sinta-se à vontade. Hoje nós estaremos recebendo aqui, no último bloco do nosso programa, um dos patrocinadores oficiais da promoção Prêmio na TV. Agora confira as ofertas e promoções da loja Radisco Magazine. Quinzena do Paizão Radisco Magazine. A seguir, mais um homicídio em Capanema. Farinheiro é morto dentro da própria casa, na frente da família. E hoje também teremos entrevista com um dos patrocinadores oficiais do novo quadro do seu Capanema Agora, promoção Prêmio na TV. É o gerente da loja Idealize. Tudo isso e muito mais após o nosso intervalo. Daqui a pouco nós teremos entrevista com o gerente da loja Idealize de Capanema, que é a patrocinadora oficial aí da promoção Prêmio na TV. O novo quadro que estreia no seu Capanema Agora, na próxima semana. Estará falando sobre essa parceria aí com o SBT Capanema e parceria que só vai beneficiar você, amigo telespectador, que sempre nos dá o prazer da sua audiência. Já já a gente fala sobre mais um homicídio em Capanema, mas antes tem as promoções e ofertas da loja Marilar. As férias foram embora! Dizem que agosto é o mês do desgosto. Que nada! Agosto é o mês que dá gosto comprar na Marilar. Estofado pro lar, rubi, uma mais nove de cento e sessenta reais. Mesa caimum para computador, uma mais nove de dezoito reais. Cama casal Belém entalhada, uma mais nove de trinta e dois reais. Colchão topazio D-33, uma mais nove de trinta e cinco reais. Vem pra Marilar, dá gosto comprar na loja do seu coração. Pois é, né? Dizem que agosto é o mês do desgosto, do mau gosto. Mas que nada, isso é conversa, é crendice. Agosto vai ser muitas coisas boas pra você e lucros aí no seu comércio. Pois bem, mais um homicídio em Capanema. Um pai de família, um homem trabalhador, farinheiro inclusive, estava dentro de sua casa, com sua família, por volta das onze horas da noite deste domingo, quando um sujeito chegou lá dizendo que queria comprar farinha. E não se identificou. Então, o farinheiro não quis abrir a porta, ele meteu o pé na porta e efetou dois disparos. Um atingiu a sua cabeça. O crime aconteceu na frente da família. A vítima não resistiu e veio a óbito ainda no local. Imagem de Josias Miranda, nossa reportagem. Pode encher a tela, Jacó. A noite do Dia dos Pais foi marcada por mais uma morte em Capanema. O homicídio ocorreu por volta das 23 horas na rua Dilma Rousseff, no bairro da Porta Elinha. Marcos Antônio Soares da Silva, de 32 anos, popularmente conhecido como Marquinhos, estava em sua casa, quando um homem, identificado apenas como Kel, bateu em sua porta querendo comprar farinha. Como a vítima não abriu a porta, o acusado a roubou e efetuou o primeiro disparo. Em seguida, retornou e fez o segundo disparo, atingindo Marquinhos na cabeça. A vítima não resistiu e veio a óbito ainda no local. As polícias civil e militar de Capanema estiveram no local. E de acordo com as primeiras informações, a vítima, que era farinheiro, e o autor do crime já tinham uma rixa antiga. O que pode ter motivado o crime. Até o momento, ninguém foi preso. Infelizmente, mais um homicídio em Capanema e, dessa vez, um pai de família, né? Um homem trabalhador, estava aí em casa com sua família. Enfim, em Capanema não se tem mais segurança. Você pode estar em casa com a sua família tranquilo, de repente chegar aí um mau elemento e cometer um crime desse cruel e covarde. Imagina a imagem que vai ficar para sempre na memória ali daquelas crianças e da viúva, a esposa desse senhor aí, trabalhador, um rapaz de 32 anos, muito jovem ainda, farinheiro, e foi vítima aí, segundo informações, um suposto desentendimento que havia acontecido entre os dois, entre o autor, até o momento identificado apenas como Keo, teria motivado esse homicídio. Mas nada justifica um ato desse, né? Um ato covarde e criminoso. Espero que logo seja capturado, esteja atrás das grades e fique aí à disposição da justiça e que justiça seja feita. Promoção parceria premiada. Aconteceu, nesse último sábado, os primeiros sorteios da promoção parceria premiada dos produtos do Carlito e também dos produtos Maratá. Nós temos imagens aí, estivemos lá acompanhando, estivemos conversando com um dos representantes do... Pode encher a tela aí, Jacó. Estivemos conversando com um dos representantes dos produtos Maratá que falou sobre essa promoção. Pode encher a tela, Jacó. É uma parceria que já vem dando certo, né? Fizemos o ano passado a primeira, foi um show de prêmios em geral, junto com os produtos Maratá e o do Carlito. E continuamos esse ano, fazendo... Agora é o primeiro sorteio de uma parceria que começa hoje, o primeiro sorteio dessa linda moto que vocês estão vendo. E no final do ano vai ter mais um carro e mais duas motos sorteadas. Está dando certo e a gente acha que só temos a agradecer a todos os nossos colaboradores que vieram e compraram os produtos Maratá e os produtos do Carlito, né? E que continuem comprando. Que a moto saiu essa para uma apelizada de peixe boa e a gente está muito satisfeito em ser da região, né? E no final do ano vai ter mais. Muito bem, essa é a promoção parceria premiada dos produtos Maratá e produtos do Carlito. Parceria de sucesso, né? Que só vai trazer muitos prêmios para o consumidor. Agora, eu acho engraçado que a maioria dos prêmios sai mais para os consumidores de fora do que para a população de Capanema. Será que o pessoal de fora está comprando mais que a população de Capanema? É estranho isso, né? Mas parabéns. E que eles continuem tendo sorte. E a gente daqui de Capanema também, né? Se o problema é esse, então vamos lá. Vamos comprar mais produtos do Carlito e mais produtos Maratá para que, quem sabe, no próximo sorteio o prêmio fique com a gente aqui em Capanema. Vamos para um rápido intervalo. E após o intervalo, tem entrevista com o patrocinador oficial da promoção Prêmio na TV, que estreia na próxima semana aqui no seu Capanema Agora. E também todos os detalhes do acidente que aconteceu com a viatura do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar. Rapidinho, se eu fosse você, não saia daí. De volta para o terceiro e último bloco do seu Capanema Agora. Já já todos os detalhes sobre o acidente que aconteceu com a viatura do GTO e também entrevista com o patrocinador oficial da primeira semana do quadro Prêmio na TV, que estreia semana que vem aqui no seu Capanema Agora. Mas antes, sem perca de tempo, recado rapidinho da loja A Renovar. Extra, extra, extra. Grande oportunidade. Super negociação de débitos. Você que tem contas em atraso na Renovar, procure nossa loja e confira maneiras incríveis para quitar ou renegociar seus débitos. Quanto maior o atraso, maior o desconto. Estamos aguardando por você. Compareça e recupere seu crédito. Grandes negócios com os melhores preços aguardam por você. Na loja A Renovar. A Renovar. Avenida Barão de Capanema, Centro. O acidente com uma viatura do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar em Capanema deixou quatro policiais feridos. O acidente aconteceu durante uma perseguição na noite do último sábado na Avenida João Paulo II. A viatura subiu o meio fio e veio a colidir com uma árvore. Não houve ferimentos graves e nem vítimas fatais. Todos os detalhes com imagens de Josias Miranda. Nossa reportagem na tela do seu Capanema agora. Pode encher a tela, Jacó. A viatura do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar de Capanema foi acionada para dar apoio a uma perseguição a uma motocicleta roubada. Atendendo ao chamado, a viatura deu início à perseguição pela Rua D. Pedro II. E ao fazer a manobra para entrar na Avenida João Paulo II, a caminhonete Frontier, após subir o meio fio, veio a colidir com uma mangueira. Na viatura estava um cabo Ferreira que comandava a guarnição e os soldados Tales, Arlen e Silas. O acidente aconteceu na noite do último sábado, dia 10, por volta das 22 horas. As primeiras informações são de que a viatura do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar estava em perseguição a uma motocicleta roubada no município de Traquateua. Quando não se sabe ainda se houve um problema técnico ou se simplesmente o motorista perdeu o controle da viatura e acabou subindo esse meio fio aqui na Avenida João Paulo II e colidiu com essa árvore. O corpo de bombeiros foi acionado, socorreu as quatro vítimas que estavam dentro da viatura e graças a Deus não houve vítimas fatais, apenas escoriações. O uniforme aí é atrás de dois elementos que roubaram uma moto de assalto lá em Traquateua. Vinha sendo perseguida pela guarnição de Traquateua e aí eles pediram apoio pela via rádio para a nossa viatura e aí a viatura do tático na perseguição aconteceu esse fato aí. Felizmente. Perderam o controle do carro houve algum problema técnico? Aí eu desconheço. As vítimas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e receberam os primeiros socorros ainda no local. O estado de saúde mais preocupante era do soldado Tales que estava no banco traseiro da viatura e supostamente teria sido lançado contra o painel do veículo. Os quatro policiais militares que estavam na viatura do grupo tático operacional após o acidente foram tragos para a unidade de pronto atendimento de Capanema, a UPA. São eles, o cabo Ferreira que estava no comando da guarnição e juntamente com eles o soldado Tales, o soldado Arley e o soldado Silas. O soldado Tales foi o que teve o ferimento mais grave, um afundamento na parte frontal do crânio. Portanto, foi transferido para um hospital na capital do estado. Os dois indivíduos alvos da perseguição que estavam em uma motocicleta Honda Pop roubada conseguiram fugir. Graças a Deus já recebemos informações que o soldado Tales já recebeu alta, já voltou para casa e passa bem. Não foi nada grave. Ele chegou ali a ficar um pouco esquecido, perder um pouco a memória após o acidente. O estado de saúde dele até então, na noite do acidente, era preocupante. Mas tivemos contato com a polícia militar na noite deste domingo, quando nos informaram que ele já retornou para casa, já recebeu alta e já está tudo bem com ele. A polícia, o grupo tático operacional de Capanema estava a serviço fazendo uma perseguição e aconteceu esse acidente. Graças a Deus, não houve vítimas fatais. Nós vemos aí as imagens são bastante preocupantes. O soldado Tales supostamente teria sido lançado contra o painel do veículo e veio a ter ali um afundamento na parte frontal do crânio. Mas graças a Deus está tudo bem. Parabéns a esses homens corajosos. O pessoal tem costume de dizer que os jogadores são os nossos heróis, mas nossos heróis são eles aí que estão na rua colocando a vida em risco com um salário indigno para conseguir garantir a segurança da população. Já está aqui ao meu lado ele, um dos patrocinadores oficiais da promoção Prêmio na TV. Josué, gerente da loja Idealize Magazine. Seja bem-vindo ao Capanema Agora. É um prazer recebê-lo. Josué, e essa parceria? Qual a sua expectativa para essa parceria? Olha, a expectativa que hoje a nova Idealize espera, é claro, bastante cliente na loja, mas primeiramente nós preparamos aí uma porção, uma linha de móveis, uma linha de produto eletrônico, entendeu? E claro, a preferência ao cliente. Então, essa nova linha está trazendo novidades, coisas que o mercado do trabalho ainda está trazendo e nós já estamos com ela, viu? Então, essa é uma grande diferença da Idealize Magazine, então, essa é a nossa expectativa. A Idealize trazendo novidades e acompanhando agora o SBT Capanema nessa novidade também, programa que, o quadro que estreia na próxima semana, o prêmio na TV, será que vai ficar no suspense ou dá para falar para o telespectador o que vai ter aí na semana que vem? Olha, eu prefiro que fique em suspense ainda, fique aí na expectativa, é, com certeza, vamos fazer um suspense aí para que, entendeu? Mas eu, com certeza, eu te garanto que é um ótimo prêmio, o cliente não vai se arrepender e desde já eu convido pessoalmente você e convido aí os, claro, os que assistem o Capanema agora, entendeu? Para nos visitar, olha, para quem não conhece a nova Idealize Magazine, é antigo Idealmóveis, ainda é na gestão do seu Chiquinho, o dilema dele que é venha tomar um cafezinho com o Chiquinho, ainda continua tomando aquele cafezinho ainda, está entendendo? E é claro, lá você vai encontrar todas as linhas que eu já lhe falei, mas deixa eu te falar o melhor, temos prazos, planos, forma de pagamento, preços à vista, imbatível, estamos cobrindo o preço do concorrente. É o que o cliente quer saber na hora que vai comprar, antigamente o cliente só se preocupava com a marca do produto, agora ele quer saber de prazo, de plano de pagamento, de parcelamento, para saber se realmente ele vai poder quitar aquilo até o final das parcelas. Com certeza, e olha, eu ainda faço um desafio, pode pegar o preço do concorrente, entendeu? Pode me procurar, já me responsabilizo, vou dar aquele desconto, vamos fazer aquela forma de pagamento, entendeu? Já estou me comprometendo, isso eu nem negociei com o meu patrão. Já me responsabilizo agora. Olhando naquela câmera ali, faça esse desafio que você se responsabiliza por isso, pode falar. Olha, para você que ainda não é o nosso cliente da nova Idealize Magazine nos visite, entendeu? Pode fazer o seu orçamento onde for. Então, vá lá, me procure, Josué, eu me responsabilizo desde já, não entrei nada em negociamento com o meu patrão, entendeu? Já estou passando na frente dele. Se o cliente voltar lá e não me ver mais, é porque eu dei aquele desconto, aquela forma de pagamento que somente vai ter na Idealize Magazine. Tá certo, Josué, muito obrigado pela sua visita. Prazer é todo meu, Sinta-se à vontade, as portas do Capanema Agora e do SBT estão abertas para a Idealize Magazine e todo o comércio que queira fazer parceria de sucesso com o SBT Capanema. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Ficando por aqui mais um programa Capanema Agora. Foi um prazer estar com você. Voltando a falar do acidente rapidinho, da tempo ainda, do acidente que aconteceu com a viatura do Grupo Tático Operacional. O soldado Tales já está em casa, se recupera bem. As pessoas que estavam em dúvida, será que foi o Teles, o sargento Teles? Estavam ligando, Teles, estavam ligando, o pessoal ligando para a nossa reportagem. Foi o Teles? Não, não foi o Teles, foi o soldado Tales. O sargento Teles estava de folga, mas na mesma noite foi lá prestar solidariedade também. Estavam muito preocupados e graças a Deus todos já passam bem e estão em casa. Boa sorte e que continuem aí trabalhando para trazer segurança para a nossa população. E parceria de sucesso Idealize Magazine e SBT Capanema. Primeira semana da promoção Prêmio na TV estreia semana que vem aqui no seu Capanema Agora. Você fica com o Nielson Martins e o seu SBT Pará. A gente volta a se encontrar amanhã neste mesmo horário se Deus quiser. Obrigado minha gente. Obrigado meu Deus. Obrigado. 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 Obrigado.